Se eu fizer outra de foda. Eu vou fazer outra com você, mas eu só sei isso, tá? Eu vou sair. É. Deu mais com o Léo, hein? Se ele torne, ele vai lá. Espera aí. Me dá no tiro. Aí normalmente o pessoal vem. Eu saio aqui. É uma boa saída. O pessoal normalmente passa aqui. Fica mais difícil pra mim aqui, trocando. Mas tem gente que vem aqui. Aí cada um tem. Tem gente que vem aqui. Tá tudo certo. Eu prefiro quando o Léo desce por aqui. Eu jogo meu pé dentro. Eu prefiro que eu faça isso. Aí eu evito essa droga. A gente não gosta dele. A gente tem. E dá um ataque na pedra. Isso aí que eu queria. Eu sabia que você ia crescer o olho pela posição da pedra. A posição da pedra? É. E o que a gente tem a posição da pedra. É. 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 Fala galera. Parada pelo jogo de damas tudo beleza? Pessoal resolvi fazer a análise desse jogo. Entre o Tuca de Brancas e o Lucas de Negras. praticamente para mostrar para vocês esse momento da partida aqui quando o Lucas joga G7 para F6 e o Tuca embola essas pedras brancas dele todas no canto aqui, no flanco esquerdo das brancas impedindo a saída de A1 imobilizando essas peças todas ficando só com o flanco direito para trabalhar, enquanto o Lucas tem praticamente todas as peças para trabalhar. Então vamos mostrar desde o início da partida que essa estrutura aqui, apesar de ainda estar na linha de empate, mas começa a exigir mais habilidade do Tuca do que para o Lucas, porque os movimentos do Tuca nesse momento ficam mais restritos então vamos começar a partida aqui mostrando que o Tuca saiu na abertura Bodiansky e a característica da abertura Bodiansky é essa prisão aqui do flanco esquerdo das brancas por essas pedras negras. Então fica aqui a pedra de A5, a pedra de C5 e a pedra de D6 segurando essas peças aqui que elas não se movem então esse flanco aqui já fica meio complicado para se mover o normal aqui é fazer troca mas o Tuca nunca faz essa troca aí jogou F2, G3 Lucas já começou a trocar Tuca trocou também isso aqui fica bom para as negras olha que nesse momento as negras começam a ter mais movimentação enquanto as brancas tem menos movimentação aí agora o Lucas joga G7, F6 e o Tuca joga C1, B2 piorando ainda mais a situação dele é linha de empate? é linha de empate ainda mas é uma linha de empate que exige do Tuca lances mais precisos do que do Lucas porque o Lucas é quem tem mais movimentação e uma das estratégias do jogo de dama é você restringir os movimentos do seu adversário ok, beleza aqui agora o Lucas jogou F6, G5 Tuca trocou agradece ótimo isso aqui então vamos lá agora D8 é 7 fica muito restrito o Tuca Lucas com mais movimentos aí vem agora E1, F2 H8, G7 e agora o lance perdido do Tuca que foi F2, E3 por que é perdido para o Tuca quando ele joga F2, E3? quais movimentos que o Tuca tem agora para fazer? veja bem esse flanco aqui está imóvel se pegar essa pedra aqui de C3 e jogar em D4 A5 está tomando uma, duas, três então aqui está imobilizado essa pedra aqui ela não se mexe está entregando duas essa pedra aqui se jogar está montando de graça então só tem a peça de G1 para mexer e a peça de G1 vai para F2 e para G3 ou para H2 e para G3 tem dois lances possíveis então quando o Tuca joga de F2 para E3 era para o Lucas calcular aqui olha, você só tem dois lances possíveis eu dou um lance aqui aí agora o Tuca jogou G1 e F2 tudo bem vou dar um tempinho aqui com a 7B6 agora você só tem F2 e E3 dou mais um tempo e agora? brancas vão para onde? não tem mais o que fazer tudo bem? então, só que infelizmente o Lucas ele não pensou dessa forma, né? o F2 e E3 do Tuca ficou perdido qual era o lance de empate para o Tuca? eu mostrei lá na seta, né? F2 e G3 ah, por que F2 e G3? porque aqui eu vou fazer uma estrutura de troca vamos dar um exemplo aqui joga G7 e F6 aí eu jogo agora G1 e H2 tá certo? e agora joga A7 e B6 aqui não é bom jogar, né? se jogar aqui eu estou entregando duas tem que tomar duas e está indo para a dama ok? então vamos voltar aqui não é bom jogar joga A7 e B6 beleza aqui eu tenho estrutura de troca troca para cá e aí troca para frente por exemplo joga H8 e G7 e agora as pedras negras também estão um tanto presas por mais que você tenha certa movimentação mas estão um tanto presas joga H6 e G5 aí aqui por exemplo joga essa aí vem A5 para C3 agora vem e troca para trás e aqui fica tudo linha de empate tudo bem? mas o Tuca não deu esse lance que seria o lance bom F2 e E3 para montar a estrutura de troca ele jogou F2 e E3 beleza? aqui ficou perdido agora ele dá um lance era só dar um lance ele dá mais um e ele não tem mais para onde ir dá mais um lance de tempo e acaba a partida mas o Tuca confiou que o Lucas daria o lance errado olhão aqui querendo tomar as duas pedras de graça Lucas imaginou o seguinte se o Tuca fechar aqui agora perde eu jogo A7 e F6 se jogar C3 e B4 aí toma é obrigado a tomar duas toma para frente de novo para poder segurar essa tomada aqui se entregar essas duas aqui toma aqui primeiro tá certo? aí fica totalmente perdido tudo bem então o Lucas ganharia dando esses lances mínimos aí de tempo lances que seriam fáceis de calcular o problema do jogo de damas é você saber o momento em que você está ganho porque você acha que está empate vai dando o lance que você acha que está bom ainda mais o pessoal que joga rápido e aí o Lucas deu esse mole agora em vez de aproveitar a vitória ele deu o lance perdido aqui Tuca entrega duas obrigado a tomar duas toma para trás é obrigado a tomar e agora tem dama fica perdido para o Lucas eu acho que o Tuca já ganhou algumas vezes do Lucas nesse mesmo golpe e aí eu acho que a maravilha do jogo de damas está aí você vê que é o mesmo golpe o Lucas já deve ter tomado esse golpe antes porque o Tuca gosta de jogar essas pedras no cantinho e mesmo assim ainda cai tá jóia pessoal obrigado aí pela atenção um abraço se você está gostando ficou até agora aqui dá um joinha comenta se inscreve no canal valeu até mais e aí